No momento o engenhão está assim, vazio, silencioso e sem a agitação habitual dos grandes jogos. Mas neste domingo tem Flamengo e Vasco, chamado Clássico dos Milhões. E com certeza a casa estará cheia. Nélio e Luizinho são dois personagens desse confronto repleto de boas histórias. Em comum, a dupla presenciou a última vez em que o Clássico foi disputado longe do Maracanã, em campeonatos cariocas. Em 1992, os dois clubes fizeram a decisão do estadual no estádio de São Januário. O resultado foi um título invicto para os vascaínos. Agora no estádio Olímpico João Avelange, os dois têm um novo desafio em um novo palco. Flamengo e Vasco sempre fizeram grandes jogos. Apesar, como você falou, de hoje estar jogando num estádio diferente. Mas eu acho que para quem já jogou um Flamengo e Vasco sabe a importância que é esse Clássico. Eu acho que desde os mais experientes, aos mais novatos, com certeza disputar um Flamengo e Vasco acrescenta muito na carreira do jogador. Neste domingo tem Flamengo e Vasco aqui no Engenhão, chamado Clássico dos Milhões. Mas o que Luizinho e Nélio querem mesmo é que seja o Clássico da paz. E para o torcedor que vem em paz, né, tragam seus filhos, tragam seus netos, tragam sua esposa. Porque eu acho que o futebol precisa disso, né. A gente já chega de briga, chega de pancadaria, chega de torcedor estar brigando com o torcedor lá de fora. Que venham, torçam em paz. Flamengo e Vasco é o clássico da galera mesmo, né. Que venham mesmo para lotar o Engenhão, quer dizer, em paz, como o Nélio colocou, certo. Para curtir com a cara do outro, mas, né, sem briga, né. Que aí não vale a pena, né. Nélio não apenas confessou a torcida pelo Flamengo, como sugeriu de quem poderia ser o gol da vitória. Eu acho que 1x0 aí, eu acho que seria o placar aí ideal, 1x0 Flamengo. A gente vê aí, eu acho que um jogador também que a gente torce aí para voltar a jogar bem, não estar no momento bem. Tomara que o David aí possa fazer esse gol aí do Flamengo aí, que também vai ajudar ele a dar uma alavancada aí para os próximos jogos. Já Luizinho não escondeu a preferência pelo Vasco. E espera que o Cruz Maltino espante a péssima fase no Cariocão. Para que o Vasco brilhe, né, tome o seu caminho de vitórias, né, é difícil, é um momento difícil, mas também é um momento de superação, né. Eu acredito que vai dar Vasco nesse domingo nos primeiros clássicos.